Questão sobre infrações e penalidades. Fazer uso do facho de luz alta. Esse facho de luz alta são os faróis, é farol alto. Em vias providas. Providas quer dizer o quê? Que tem. Vamos substituir esse providas pelo que tem. Em vias que tem. Que tem iluminação pública. Entendeu? Quando for desprovidas, significa não tem. Agora, quando for providas, você vai entender que tem. Beleza? Só para simplificar aqui o vocabulário. Então, fazer uso do farol alto. Nas vias que tem iluminação pública. Tem poste, tem luz. Tem como penalidade porque é uma infração. Não sei se você sabia disso. Mas nas vias que tem iluminação pública, que tem poste, você não pode ficar dirigindo com farol alto. Se você fizer isso, é infração. E qual é a penalidade? Tem como penalidade, três pontinhos. Qual é a penalidade? Recolhimento da CNH. Para começar, o recolhimento da CNH nem é uma penalidade. É uma medida administrativa. E como é que você sabe disso? Toda punição que começar com a letra R ou com a letra T, você vai saber que é uma medida administrativa. Que é diferente de penalidade. Ok? Então, recolhimento é medida administrativa. Não sei nem se aplica aqui. Não aplica. Estou falando não sei. Não aplica esse tipo de medida administrativa a essa circunstância. Então, nem sendo uma medida administrativa, ela aplicaria aqui. Então, penalidade muito menos. Retenção do veículo. Olha aqui. Começa com R de novo. Se começa com R, não é penalidade. É medida administrativa. Está fora. A multa começa com R ou T? Não. Então, a multa é uma penalidade. Aplica a multa no caso dessa infração aqui? Sim, gente. A multa sempre vai ser aplicada. Ou quase sempre. Em raras exceções, onde o condutor não tiver nenhuma outra infração no prontuário e a infração for cometida de natureza leve ou média, pode acontecer da aplicação da advertência por escrito no lugar da multa. Mas isso em excepcionalidades. De um modo geral, a multa é sempre aplicada. E a suspensão do direito de dirigir? Começa com S. Então, também é uma penalidade. Agora, pensa comigo. Será que não é exagero suspender o direito de dirigir da pessoa só porque ela estava dirigindo com o farol alto numa via que tem poste, que tem iluminação pública? É exagero, não é? Eu não marcaria isso aqui, não. Até porque a multa a gente já sabe que vai dar mesmo. Então, entre a multa e a suspensão, vai na multa. Não tem erro. Letra C a resposta dessa questão. Então, vamos lá.